Abertura 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 E ela A namorar A sua casa É um ninho Pobrezinho Dá carinho Alegria Para um vinho Uma bola de fango Num charco Um sorriso Traquinha Um chuto na ladeira a correr Um arco, o céu no olhar De um puto, uma fisca que atira Na esperança, um guardal de calções Mas tudo é a força de ser Piança, contra a força de um desculho Que é louco Passem mandos de padais à solta Os putos, os putos São como índios capitães A malta, os putos Os putos Mas quando a tática vai ser alta Tentam-se a felicidade E ouvem-no a falar do homem novo São os putos deste povo A aprenderem a ser homem Eles não sabem que o sonho É uma constante da vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta Ainda me sento e desganso Como este rimeiro manso Em feridos sob assalto É... É alguém... É alguém... É alguém... É a coisa que vai... Ô mulher... Tá... Tá vivo ou quê? É a coisa que vem... É... Ai, o que é que vem? Só faltava mais esta Quem é, bossa? É o prazo que não a conheço Então, pois não, desgraçado. Então, tu nesse estado lá conheces alguém. Tu estás bêbado que nem um cacho. E tu também. E tu também. Estou assim, mas estou contente. Ah, olha que o vinho mata. E sabes? Mata e mata lentamente. E então, pois? Eu também não tenho pressa de morrer. Nem eu. Ah, já sei quem o moço não sei, é? É ti, encrenca. Ah, desgraçado, entende-me, sou eu, desgraçado. Ah, homem, estás mesmo bêbado todo. O meu nome é Maria. Foi lá atrás da serra, não foi? Foi, foi. Nisso tens razão. Vim, sim, senhor, vim de lá da serra. Chega! Está bêbado? Olha, vim de lá da serra, senhor, vim de lá da serra, senhor, vim de lá da conta. Quando ela passa, transita é cheia de graça. Há sempre um ar de chalaça, no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catina, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita, tem sempre um ar domingueiro. Quando ela passa, junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela, a perder da rua ao fim. Com um ar gaiato, ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes, surre para mim. Quando ela passa, abrigoando os limões, assalto com os meus botões, no pão da minha janela. Fico pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar os limões à praça, e depois me caso com ela. Fico pensando que qualquer dia, por graça, não me dá para mim. Então, quantas horas são? Eu não sei. Ah, mãe, não sabes nada, estás bem, mas tudo. Não sei se é de manhã, se é de noite. Oh, com certeza, é à tarde. O pai que anota, o pai que anota, o meu peito tão cansado, leva para bem longe este meu fato. Fico com escrita no vento, esta paixão, e à noite o vento é meu irmão, ando a esquecer a tempestade. Também quero olvidar esta saudade. O pai de mim, que eu não consigo, volta à morte, porque é verdade. Vai-se a dor, volta a alegria, vai-se o amor, fica a amizade. Só não parto do meu peito, esta profunda saudade. Porque será que ele não vem, espreguiça-se nos teus braços. Porque será que te tem, na poeira dos seus passos. Ah, tão bom, é lindo. Mas este bem-á, muito bom. É, muito bom. Olha lá, e aquele quem é? Quem é aquele? Que é a ganeira? Estão bem? Oh, olha lá. Oi, só lá, o senhor vinho vai responder, mas estou tranquilo. Porque é que tira toda a firmeza, a quem encontra no seu peito. Não há por beber um copinho a mais, até pessoas pagadas. Amigo vinho em salírio, ou se merece, faz andar de gatas. É um procedimento, e há intenção naquilo que faz. Entre a ciência e o colírio, não há equilíbrio que seja capaz. As mães também se empalham, e a vertical, em qualquer lugar, oscila sem se deter, e deixa de ser perpendicular. Então, vamos lá. Obrigado.